Sempre casava, sempre. E tem uma outra música que eu anotei, que é Casamento Natural, que é uma música que tá no primeiro LP de Sandy Júnior, que é cantado com o Chororó, o Chororó canta com os filhos. E essa música tinha sido gravada pelo Zezé naquele primeiro disco só, que ele gravou um monte de coisa sua. Essa música foi pensada como uma música infantil? Não. Não. Essa música eu fiz assim, ó. Eu tava... Essa música e a música, pra desbotar a saudade, eu fiz um quarto que é um pedacinho aqui, isso aqui, ó, daqui pra lá. Era uma salinha que eu dava aula de violão, e tinha uma luz parecendo um tomate pendurado, acesa, que mal clareava a sala, você entendeu? Uma casa até velha que eu morava, na Rua 3, em Goiânia. Aí eu sentei, eu comecei a imaginar, né? Virgem Elva se abre pelo chão. Eu comecei a juntar tudo assim, como se fosse uma festa de casamento na natureza. E o orvalho de noiva tivesse um coral de aves e uma canção. Você pode ver que é tudo a natureza. O sol ilumina a filmagem. Árvores e ventos são as testemunhas. Aprovando o cerimonial. E a cachoeira... Todo mundo fala, a cachoeira parece um véu de noiva, né? Tem o véu de noiva, a cachoeira. E a cachoeira entra com o véu nesse casamento natural. Então, por isso eu fiz o casamento natural. Eu tirei tudo da natureza, mas eu nunca pensei que fosse virar uma música infantil, que ficou a coisa mais linda do mundo com eles. Quem puxou pro Santos Júnior? Você tinha mandado? O Chororó já conhecia? O Chororó. Acho que eu não sei se eu mostrei a música ou ele ouviu no CD do Zezé. Aí foi ele. Porque o Chororó é muito bom pra escolher repertório, né? Ele é muito atento nisso aí. Então, ele foi e me chamou. Eu descobri muito tempo depois que o Zezé tinha gravado essa música. Foi. Pesquisando ali. No primeiro CD dele lá na... É, na... Pela 3M. Um da capinha azul, né? É o da capinha... Não, é da... Que ele tá com a roupa branca, eu acho. Isso, roupa branca, é. Isso. Da capa azul que ficou com a roupa. Pra entender o que ia rolar naquela época. É, porque naquela época eu escrevia pro popular cantar. Eu não escrevia sertanejo. Aí, como que eu te falei, eu já fui jogando o que eu escrevia no popular que o pessoal do sertanejo foi cantando e deu certo.